Música Pra você ligado na tela da TV Aramaçamba, ela já tá rolando pra essa segunda etapa Bom segundo tempo pra você, por enquanto 1 pro Objetivo, 0 para o Grupo Fera Categoria Sub-11 do torneio Dente de Leite 2019 Já tem um primeiro escanteio, Colégio Objetivo Objetivo que fez o primeiro gol muito cedo, na primeira etapa Pode ser que tente repetir a estratégia justamente do primeiro tempo O Otávio vem na cobrança Levantamento do Otávio fechado na primeira trava e subiu pra afastar a defesa Voltou, tentou emendar de primeira Ainda tem sombra, tentou bater de pé direito A bola se perdeu, foi pela linha de fundo à esquerda Do goleiro é só tiro de meta Levantamento que vem na direção do campo de ataque Recupera mais uma vez a equipe do Objetivo, o Héctor Recomeça o jogo, esse é o Otávio Tenta descolar o lançamento pro Lucas Lucas correu atrás dela, antes dele chegou a defesa Que consegue ainda ficar com o arremesso lateral Desviu de cabeça Chegou rasgando dali o Leozinho Tentou repetir a dose do Leozinho Acabou furando, vem o chute de longe Gol do Objetivo E o golaço do Digo Camisa número meia dúzia Marca o vigésimo gol dele na competição Marca de um quase dois minutos do segundo tempo E é pra lustrar a chuteira dele mesmo Que pancada, que chute de rara felicidade do Digo Amplia a vantagem, dois pro Objetivo Zero pro Grupo Fera Vamos só ver o Digo de novo Daqui a pouco o Vini já comenta O Objetivo acaba perdendo a bola Dois a zero, Vini Dois a zero e aí a gente já começa a entender um pouco melhor Como funciona a estratégia do Objetivo Fez blitz no primeiro tempo Fez blitz no segundo tempo Conseguiu chegar a dois a zero Construiu a vantagem na partida Justamente no início de cada etapa Dá um banho de água fria Na possibilidade de qualquer reação Da equipe do Grupo Fera Que precisa agora sair mais do que nunca pro jogo Pra poder diminuir agora A vantagem que foi construída E aí chegar no empate Cenário um pouco mais difícil Afinal de contas, saiu num momento bom No primeiro tempo Final de primeiro tempo muito bom do Grupo Fera Entra no segundo tempo com aquele ar De vou buscar o empate E logo de cara acaba tomando um gol E que golaço do Digo Chega mais uma vez o Objetivo no campo de ataque De novo com o Digo Pelo lado esquerdo Você vê o batalhão de azul Que tá na frente dele O Digo ainda conseguiu se virar bem Tentou cruzamento Ela passou pelo Lucas Que tava em posição de impedimento Depois desse cruzamento O técnico aqui deu o Objetivo Deu um grito Lucas! Esse tipo de gol não pode perder Mesmo estando impedido, né Vini? É, aquele gol pra dar confiança Pro atacante, né? O Lucas teve uma boa chance No primeiro tempo também Mas ele segue na tentativa do seu gol, né? De chegar ao gol na partida Ele que não desiste em nenhuma jogada Tá sempre ali bem posicionado Agora tava um pouquinho à frente Da linha da marcação Tava impedido Mas ele segue na sua tentativa De fazer o gol pela equipe Gustavo tentava o lançamento Aqui pelo lado esquerdo Acabou exagerando na dose Ela vai direto pela linha de lado Só remissão lateral Tem pressa o Grupo Fera Remissão lateral batido pro Gustavo Bola desviou, né? Bola acabou desviando no Lorenzo E é escanteio Para o Grupo Fera Levantamento vem pra dentro da área Tentou desvio, Gustavo! Que defesa espetacular do Gileal O Giovani voou lá no canto Pra fazer a defesa Mais uma boa jogada do Grupo Fera Emendou, tentou chute de longe A bola acabou Indo direto pela linha de fundo Aliás, o Gi Que desde as categorias menores O Gi Leal sempre foi um grande goleiro E mostra isso com números Foram apenas 26 gols sofridos até aqui Comparativo com O Davi O Davi tomou 53 gols E por enquanto não vai sendo vazado Goleiro da equipe do Objetivo Cinco minutos, segundo tempo 2x0 vai vencendo o Colégio Objetivo Fez o passe por dentro Engatilhou, bateu direto pro gol Ela passou à esquerda O Gi já tava nela Pediu um desvio O Gustavo E foi atendido pelo assistente Então o Gi tocou nela É escanteio Mais um Para o Grupo Fera Leozinho coloca a bola na marca Toma a distância Pé esquerdo é o bom Colocou até do lado contrário Onde normalmente o canhoto bate Ele bate fechado Golaço Gol Gol Olímpico do Leozinho Golaço na cobrança de escanteio Marca de 6 minutos, segundo tempo Leozinho Diminui a vantagem do objetivo Que o objetivo tinha Agora 2 Para o objetivo 1 Para a equipe do Grupo Fera Eu dizia Eu achei estranho O posicionamento da bola Agora eu entendi Por que o Leozinho Colocou do lado contrário Que golaço Rapaz Sensacional O gol dele Fala pra você Anderson Se precisava De uma injeção de ânimo Para voltar para o jogo Um gol desse Com certeza É a maior injeção possível Para o Grupo Fera Tá de volta ao jogo E chega mais uma vez Provavelmente tem aqueles Aqueles gols Que a gente não vê muito No futebol Que a gente tem que apreciar Gol de bicicleta Olha que caneta Meteu agora Para cima da marcação Gabriel Gimenez O jogo tá parado A bola acabou tocando No braço do jogador Da equipe do Grupo Fera Tem alguns gols Que a gente não costuma Ver muito no futebol Que a gente tem que apreciar Gol de bicicleta Gol de voleio Gol de goleiro E gol olímpico Que pintura do Leozinho E vem ele de novo Na canhota habilidosa Tentava o lançamento Chegou bem para afastar Colocar essa bola para fora O Vitor Lançamento que vem ali Na direção do campo de ataque Mais uma vez O Vitor na cobertura A bola acabou explodindo Em cima da marcação Olha o Gustavo Tocou por último No camisa 10 Foi direto pela linha de fundo Importante o momento Do gol também Do Grupo Fera Porque a gente está chegando Agora a 8 minutos Estamos chegando agora A 8 minutos É importante Até porque tem Praticamente a metade Do segundo tempo Para poder buscar Um gol Que seria o gol de empate Seria ruim Se por acaso A equipe não conseguisse Chegar ao gol E aí vai se estendendo Vai chegando o final Da partida Os jogadores ficam Com aqueles ânimos Um pouco mais exaltados E as jogadas Acabam não acontecendo Agora dá um pouco Mais de calma Para trabalhar a bola Afinal de contas Um gol só já traz A igualdade no placar E aí as jogadas Tendem a fluir Um pouco mais Tem que ver também Como que a equipe Do objetivo Vai reagir a esse gol Aparentemente Nesses poucos minutos Que sucederam Ao gol da equipe Do fera O objetivo não conseguiu Sair para jogar Vamos dar uma olhada Agora Vem o Lucas Pé direito O Lucas Bateu direto Para fora E a tônica do jogo Vai ser essa agora O objetivo Um pouco mais atrás Escapando em velocidade No contra-ataque O Lucas agora Acabou exagerando Na dose Mandou por cima Do gol Sai para o jogo Grupo fera Gabriel Gimenez Com Gustavo Mais uma vez O camisa 11 Daí para o Gustavo Pisa na bola Aperta a marcação O objetivo O objetivo está com a marcação Bem adiantada Consegue se virar bem Davi Moisés Soltou pelo meio Tenta o lançamento Mais à frente Lucas bateu para o gol Sem muita força O Davi faz a defesa Leozinho Leozinho Com frio Toma esse lençol Arremesso lateral Cobrado Subiu para tocar de cabeça Afasta pela linha de lado Arremesso Reposição para a equipe Do grupo fera Que vem para cima Que se empolga no jogo Diminuiu a pouco Nós vamos chegando A metade Dessa segunda etapa Léo Thomas faz o levantamento Bola para o Gustavo Sai o segundo assistente Ela não entrou Em jogo Na verdade O Léo Thomas vai repetir A cobrança Da arremesso lateral Faz o lançamento Para o Gustavo Cercado por dois Três jogadores O Gustavo Tenta se virar Léo Descola lançamento Para o Davi Moisés Bola muito forte Gileal saiu Está fora do gol Evita a saída de bola Do Davi Deixou mais atrás Pé direito Cruzamento A bola vai direto Para fora Cresceu E cresceu muito No jogo Grupo fera A pressão Cresceu bastante O grupo fera Que nem a gente Estava traçando A respeito das possibilidades Do jogo Consegue fazer com que As suas jogadas Fluam nesse segundo tempo Domina o campo de jogo Tem um pouco mais Da posse de bola O objetivo Está postado ali Tentando sair no contra-ataque Para buscar o gol Que amplia a sua vantagem De novo Traz aqueles dois gols De vantagem Que foram construídos Durante o primeiro tempo Uma tônica do jogo Bastante diferente Do que a gente viu Na primeira etapa O fera agora Está saindo muito bem organizado Abriu seus jogadores No campo de ataque E o Leozinho Está saindo para jogar De maneira sensacional Distribuindo aí Chapéu Tem jogador dando caneta Estão buscando várias alternativas Para chegar ao gol de empate O Enzo Saiu na equipe do objetivo Para a entrada do Arthur O Enzo Estava jogando ali Como um Aliás O Diego O Diego Foi quem saiu O Diego saiu Estava jogando ali Como um Jogador de referência Mais à frente O Diego Saiu para a entrada Do Arthur Para a volta do Arthur Boa finta agora Do Gabriel Descolou cruzamento Giovani Para fazer a defesa Vamos chegando A 12 minutos Segundo tempo Placar é mínimo Placar é magro 2 a 1 Aqui no campo Pompilho Tenta jogada Agora o grupo Fera Não conseguiu Dar um tapa Mais à frente Agora o Rafael Henrique Olha o Lucas Disparou Agora Para receber o Diego O goleiro Está fora do gol Diego Dividiu o Davi Foi atrás dele Davi Para fazer a defesa E o Davi Não desistiu Lucas Linde Chegou colocando Essa bola Para fora Inversão do Gustavo O Leozinho Estava passando Por dois Pelo terceiro Não passou Bem o Arthur Faz o passe Aberto Pelo lado direito Olha o Diego Penteando a bola Tentou o corte Por dentro Ainda o Diego Chegou para fazer O corte A defesa Ela voltou Para o Lucas Está de frente Foi travado Pelo Leo E o Otávio Acabou cometendo A falta Na sequência Vamos nos encaminhando Para a marca De 14 minutos Nesse segundo tempo Por enquanto Nada definido 2 a 1 Desce o objetivo Bom passe Do Hector Por elevação Buscando o Lucas Gustavo Pisa na bola Leva de novo Ali para o pé esquerdo O Gustavo Inverte o jogo Para o Leo Leo já domina Tirando da marcação Aqui pela ponta Bem na finta o Leo Tem opção de passe Pelo meio Ele prefere Em profundidade Bem Agora para fazer O corte O Vitor O Vitor Não dá espaço Gabriel Não tem vida fácil Caído por ali O Vitor Está conferindo Para ver se está tudo certo Com ele Já está tudo ok 14 e meio Vamos chegando Nessa segunda etapa Leo tentou Toque de cabeça Chegou afastando Dali A defensiva do objetivo Completa mais uma vez Bora que sai pela linha De lado A reposição É para o grupo Fera Aí o Gustavo Tem liberdade O camisa 10 Um dos raros momentos Que tem liberdade Ele acabou soltando A bola em cima Do Digo Apostou Corrida com o Gustavo Já está pegando Uma falta Do Digo Ah, vou dando um tranco Ali nas costas Do camisa 10 Da equipe Do grupo Fera Vini Vamos chegando A 15 minutos São os últimos Cinco de jogo Reta final De jogo Anderson E um bom jogo Aqui no Campo Pompilho Os jogos Nessa Tarde de sábado Que a gente está Fazendo aqui O acompanhamento Pela TV Aramaçã Muito bons Jogos bastante movimentados As duas equipes Buscando bastante o gol E chega mais uma vez O Fera Olha o Léo No cruzamento Giovani Geleal Pegou, largou E pegou de novo Quer completar a Vini Não, só para finalizar Jogos bastante Bons, né Bastante gostosos De assistir 2x1 Para a equipe Do objetivo O Fera chega Em busca do Gol de empate Está pressionando bastante Agora vai para tudo ou nada Olha que sai Pela linha de lado O Heitor O Heitor vem na reposição Heitor pelo meio Com o Gustavo Dividiu Recomeça mais uma vez Despacha Para o campo de ataque Aí o Gustavo Vai fazendo fila Bola aberta Para o Gabriel Gimenez Que corta por dentro Faz o lançamento Davi Moisés Para o Léo Dominou Está de frente Tenta limpar a jogada Ficou tudo fechado Para ele Ele tentou ainda Bater Para o gol O Giovanni Leão Faz a defesa Estava tudo muito fechado Ali para o Para o Leozinho Olha o Lucas Brigando lá na frente O Lucas É brigador, né Não desiste De nenhuma bola Vai sobrar a bola A bola ainda ali Pelo lado esquerdo Tenta descolar Lançamento Mais uma vez A bola pelo alto Bem agora Para fazer o corte Domino Gustavo Granado Tenta o lançamento A frente Gabriel Gimenez Boa bola Aqui pelo lado direito Aliás pelo lado esquerdo Ainda o Léo Chegou dividindo Brigou no pé de ferro Ganhou na velocidade O Léo Chegou na cobertura A defesa O Lorenzo Ele é muito bom Jogador Mas na velocidade O Léo consegue ganhar Arremesso lateral Batido pelo Léo Tentou Bola para dentro Da área Passou pelo Davi Moisés Gustavo Limpou bem Clareou Para o pé esquerdo Ele bate bem Golaço Gol 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 Do Grupo Fera E um golaço Do Gustavo Camisa número 10 Na reta final do jogo Quase 18 minutos Empata o Grupo Fera Décimo quarto Gol dele na competição Tudo igual Dois a dois Acho que podia ter Dois, três goleiros ali Que não pegavam essa bola Vini Tá tudo igual Não pegava de jeito nenhum E como diria aquele famoso Narrador do Plim Plim Joga a luva Goleirão Porque não dava Para chegar mesmo Grupo Fera Chega o gol de empate No apagar das luzes Finalzinho De jogo Aqui no Campo Pompilho Um belo de um jogo Dois belos gols Por parte do Grupo Fera Um Olímpico E esse golaço Sem chance de defesa Para o goleiro Aliás Três golaços No jogo Teve um também Do objetivo Uma pintura Lucas Prefere ganhar Remissão lateral Vamos chegando No último minuto Desse segundo tempo Bola que fica ainda Em disputa Aqui pela intermediária Faz o lançamento Gustavo Tentava o lançamento O Júlia Escorregou Lançamento A frente Olha o Lucas Ainda tem tempo O objetivo ainda tenta Leva bem para cima Da marcação Digo Cabo em cruzamento Pé direito Digo Meteu na segunda Trave A bola muito forte Lucas ainda correu Não conseguiu alcançar É só tiro de meta Vai terminar o jogo Aqui no campo Pompilho Belíssimo jogo Dois a dois Jogo de golaços De alternativas Jogo muito bom Lucas Tentava o chapéu Olha que sai pela linha De lado Já olha para o relógio Já vai se preparando Para encerrar o jogo Conapita Pela última vez No jogo árbitro Final de jogo E um belíssimo jogo Aqui no campo Pompilho Dois para o grupo Fera Dois também para o objetivo Valeu demais Você curtiu esse jogo Aqui conosco Eu te encontro Na próxima TV Aramaçã Na TV que já nasceu campeã Tentava o jogo Tentava o jogo Tentava o jogo Tentava o jogo